A Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais está oferecendo 38 vagas de emprego para pessoas surdas ou com deficiência. Nós vamos saber os detalhes ao vivo com a Mônica Hermírio, porque o que a gente quer saber é como é que essas pessoas podem ter acesso a essas vagas e a Mônica vai trazer esses detalhes a partir de agora. Mônica, como é que as pessoas podem então acessar e ter a sua grande oportunidade? Parabéns pela iniciativa a todos. Pois é, notícia bacana, né? É sempre bom novos postos de trabalho sendo abertos, principalmente para as pessoas que às vezes acreditam que não vão ter oportunidades. E a oportunidade de trabalho tem que ser para todo mundo e a associação está dando essa forcinha, essa mãozinha. São 38 vagas. Quem vai explicar para a gente como você pode fazer para concorrer a uma dessas vagas? Como você pode fazer para se inscrever? São 38 vagas. Tenho certeza que você vai conseguir encontrar. Quem vai explicar para a gente é a Aline Trindade, ela que é coordenadora do PRONAS. Lembrando que a gente está tendo, nós estamos sendo traduzidos simultaneamente na língua de sinais, para que você em casa possa se sentir incluído e entender exatamente que essa oportunidade é para você. Vou começar com a Aline Trindade, que é coordenadora do PRONAS. Aline, boa tarde. Obrigada por nos receber. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a essas vagas? E quem, de fato, tem direito a essas vagas? Boa tarde. Boa tarde. Então, as nossas vagas, elas são específicas para o público pessoa com deficiência. Então, se você é pessoa com deficiência, se você tem um familiar que possui alguma deficiência, seja ela intelectual, visual, auditiva, motora, vocês podem entrar em contato com a gente, né? E aí, esse processo de cadastro, ele é bastante simples, porque a pessoa vai trazer documentos originais, não precisa trazer xerox. É uma listinha de documentação específica, que a gente combina com esse pedido de checklist, igual ao que as empresas pedem. Então, para evitar, por exemplo, também, ah, eu fui chamada para uma empresa e está faltando uma documentação. Eles não correm esse risco, porque a gente já vai fazer todo esse checklist. Se faltar alguma documentação, a gente orienta. Então, tudo isso, eles podem entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 996020710. E voltando a dizer, pessoal, o nosso projeto, ele é maravilhoso. Ele tem a qualificação profissional antes da entrada no mercado de trabalho. Durante todo o processo de inclusão no mercado de trabalho, a nossa equipe técnica acompanha esses candidatos e também, depois que ele é incluído, ele não é deixado lá sozinho. A gente tem o processo de acompanhamento pós-inclusão, justamente para ver se essa adaptação está acontecendo da melhor forma. Então, não perca essa oportunidade de conhecer o nosso projeto e vir aqui, que estamos com quase 40 vagas em aberto para serem preenchidas por pessoas com deficiência. Aline, quais são as áreas que as pessoas vão conseguir essas vagas? A gente tem vagas nas áreas administrativas, cargos operacionais, no ramo da indústria. Então, são vários tipos de vagas que podem se adequar ao seu perfil, né, do candidato. Tanto de níveis fundamental, médio e superior. Aí, só vindo aqui mesmo, pessoalmente, para poder compreender. Ou então, entrando em contato pelo WhatsApp, que a gente pode passar mais informações sobre essas vagas. A pessoa agora fica na dúvida. Pelo WhatsApp, como é que vai ser a comunicação? Vocês vão fazer videochamada, mensagem de texto? De que forma as pessoas podem entrar em contato? Essa é uma ótima pergunta. Lembrando que a gente está sempre preocupado com a comunicação de uma maneira plena. Então, se a pessoa for baixa visão ou for uma pessoa cega, ela vai se comunicar com a gente como ela se sentir confortável. Por mensagem de texto, né, porque às vezes eles têm algum aplicativo que faz a transformação em áudio. Por áudio. Se for uma pessoa surda sinalizante, ela pode fazer ligação para a gente com webchamada, porque nós temos técnicos bilíngues. Inclusive, eu sou uma psicóloga bilíngue, né? Estamos aqui ao lado com o intérprete também de Libras. Então, a gente tem todo o recurso tecnológico e humano para atender as pessoas na sua língua de conforto, tá? Então, a comunicação é livre para que ele escolha. A gente vai conseguir atender. Aline, muito obrigada pelas informações. Agradeço também ao Antônio, que traduziu para a gente, né, toda a nossa conversa, nosso papo, trazendo essa oportunidade. 38 vagas em vários setores. Eu vou só citar três, só para quem está em casa ficar com gostinho. Tem vaga de auxiliar de barba, balconista, carpinteiro. Então, não perde tempo. Entre em contato com esse número que está aí na tela para que você possa pleitear uma dessas vagas. Wilson. Muito bem, Mônica. Parabéns aí. Excelente iniciativa. Aplausos para vocês. Realmente maravilhoso. Obrigado, Mônica. Obrigado aos nossos entrevistados. Vamos colocar aqui a telinha, por favor, com as oportunidades para que você possa aproveitar essa grande iniciativa aí. A inclusão aqui está passando para você agora. Vagas de emprego disponíveis. Ajudante prático, uma vaga. Armador, uma vaga. Assistente de loja, oito vagas. Auxiliar de bar, uma vaga. Auxiliar de cozinha, duas vagas. Auxiliar de serviços gerais, quatro vagas. Balconista, duas vagas. Carpinteiro, uma vaga. Copeiro, uma vaga. Cumin, uma vaga. O Cumin é aquele cara que ajuda, é o ajudante do garçom. Tá bom? Muito bem. Tá aí, então, as vagas de emprego disponíveis. Boa sorte para vocês. Embalador, três vagas. Garçom, uma vaga. Guincheiro, uma vaga. Operador de caixa, cinco vagas. Operador de venda de serviços, uma vaga. Recepcionista, uma vaga. Repositor, três vagas. Servente de pedreiro, uma vaga. Tem mais? Ou essa é a última? É a última. Muito bem. Então, tá aí uma grande quantidade de vagas disponíveis para vocês. Tá bom? Legal, boa sorte. Muito bem.